Fala aí galerinha, quem fala é o Marco RJ, com vídeo diário de segunda a sexta, então galera, eu vou trazer aqui pro canal o trailer do jogo Concredini, então galera, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho pra receber novidades e deixa aquele like furioso. Galerinha, esse trailer desse jogo aqui, o Concredini, se trata de uma aventura de um jovem chamado Ash, um adolescente que sofria bullying e pra escapar dos seus problemas, ele ia pintando a cidade natal onde ele vivia, fazia criaturas nos desenhos, nas paredes e até ele dominar uma tinta mágica. Essa tinta mágica, ele descobriu que com essa tinta mágica ele poderia purificar as águas poluídas da cidade onde ele morava, a cidade natal, a Denska. E aí essa história aqui é saber se ele vai conseguir trazer a cidade natal dele de volta, a vida, por forma da pintura. Então é isso aí galerinha, vamos ao trailer. Tinta mágica, tinta mágica, tinta mágica. 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 O que é isso? 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 Fique com Deus, fui!